Tem um bug no usuário, vamos ver se vocês descobrem quem é. Chama 2K42731. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao casal pela oportunidade que me deram de abrir dois shows. E com isso me incentivou a ingressar nessa caminhada. Deus abençoe o casal e vocês, Cris e Yas. Quem será? Caramba. Será que é o Fernando de Barulhos? Porque ele já abriu dois shows. É, eu acho que pode ser. Pode ser o Fernando de Barulhos. Porque ele não era da comédia, né? Ele participou de um quadro que a gente tinha no Gralha Manca, que se chamava Gralha Talente Brasil. Que legal. As pessoas entravam, mostravam seus talentos. Gralha Talente Brasil. Gralha Talente Brasil. Era qualquer talento. E ele fez lá um violão, uma piada. E ele imitava e tal. Eu acredito que seja ele. Deve ser ele. Porque ele fez dois shows. Ele abriu dois shows, inclusive. Aí eu falei pra ele, falei, cara, gostei de você e tal. Você tem algum número seu de show? Ele, ah, tem algumas coisas. Falei, então você vai abrir o nosso show. Aí ele abriu um show no Comet Sampa. Foi legal, a galera gostou. Ele tava meio tímido. Aí eu falei pra ele, mano, você precisa soltar mais. Suas piadas são boas, só que você precisa dar mais um punch. Precisa entregar ela melhor. Aí ele, não, o que você achou? Eu falei, eu achei as piadas boas, mas você não tá entregando do jeito que você tem que entregar. Você tem que soltar mais, que a galera, você não tá vendendo bem isso pro público. Ele, não, legal. Aí ele foi fazer em Guarulhos e já fez melhor. Aí já entregou melhor. Ele é de Guarulhos. Não sei se é a mesma pessoa. Mas acho que é assim. Deve ser, pra ser dois shows. Por ser dois shows e ele não era da comédia. Cara, eu acho que a gente que tá hoje num nível um pouco mais elevado, acho que colocar pessoas que tá começando no palco pra subir e fazer, acho que não custa nada pra nós fazer isso, sabe? E dá uma oportunidade. Que nem um dia deram pra vocês. Exatamente, exatamente. Eu acho que agora, ah, se a pessoa vai ou não vai, aí depende da pessoa. Aí o tanto que a pessoa estuda, se dedica, aí eu não posso também... Se ela é ruim, se ela é boa também, independe. Agora, pô, faz aí, meu querido. Faz. Eu nunca liguei pra isso. Fala, puta, mas se o cara for melhor... Não, mas se for melhor, ótimo. Ele vai decolar. É bom que seja mesmo. Já pelo menos já faz o show, já abre na lua. Pra mim, tá ótimo. É, e se uma pessoa tão boa assim, que no primeiro show já é melhor, chega por você, vai ter uma grandão por você e a hora que ele estiver lá em cima vai te puxar também. É, vai te dar pro show. E decole. Exatamente. Eu penso assim, acho que eu nunca fui esse cara de, ah, não, não vai, não vai fazer, não vou tocar, não vou deixar, vai me atrapalhar. Nunca fui. Não, faz, sobe, dá pra tocar, toca, não dá. Sempre fui esse cara. Pois é. É umas coisas assim que as pessoas nem imaginam, mas que acontecem muito nos bastidores. Por exemplo, vou dar um exemplo. A galera fica muito pegando no pé da Arim por causa da amizade dela e do Paulo, porque o Paulo tá explodido, né? Merecidamente. Sim, Paulo Vieira, é um amigo nosso mesmo, sim. É, mas o que pouca gente sabe é que quando o Paulo Vieira chegou em São Paulo, ele ficou na casa da Arim, né? Ela era, era ela que recebia o garoto, que não tinha onde ficar, que não, enfim. Eles foram despejados juntos, ele postou. Foram despejados juntos. É, foi despejado junto. Mas é aquilo, né, mano? As pessoas vêem as pingas que tomam, mas não vê os tombos que levam. Então, aí você acha que ele, inteligente do jeito que é, ia estar com uma pessoa que não fosse, de fato, merecedora da amizade, do carinho, da gratidão dele? Claro que não. Então, assim, se tem uma amizade ali, cara, tem história. Porra, tem história pra caralho por trás, sabe? É. Então, ontem eu tava, ontem foi aniversário da Arim e a gente foi jantar. E aí, eu tava falando no WhatsApp, falando assim, cara, é um ambiente onde eu me sinto muito bem, porque a gente já se fudeu tanto junto, que é um lugar que, assim, a gente se, a gente fica despido de qualquer coisa. É legal, né? Sabe? Não tem, não tem trabalho, não tem nada, nada, nada. É um ambiente de, você pode falar o que você quiser, não tem julgamento, você pode desabafar, chorar, gritar, pular, plantar bananeira no meio do restaurante. É, porque é um ambiente de segurança. Então, isso não é à toa. É, exato. Mas é que quem fala um negócio desse não faz ideia do que tá falando, né? Não faz. Pô, é do nada, né? É igual aquele pessoal, pô, o cara estourou do nada. Do nada. Do nada o cara explodiu. Sempre é do nada, né? A piada do Robson Nunes, que ele falava do Ailton Graça. Sim, o cara tava almoçando, né? Tava... Eu vou lá fazer uma novela da Globo, porque a pessoa acha que é assim, né? Do nada. Do nada. Do nada. Eu tenho uma frase que eu uso bastante, que eu falo assim, cara, quando você vê uma pessoa fazendo alguma coisa, e parece muito fácil o que essa pessoa faz, é que ela é muito boa no que ela tá fazendo. É. Não é. Nada é fácil, cara. Nada é fácil. É igual por causa de vocês dois aqui apresentando o programa e falar, ah, o que essas meninas fazem é fácil. Vem aqui, desgraça. Vem aqui e apresenta o programa. É, e não só apresentar, lidar com as outras coisas que vem junto, né? Exato. Te dou duas semanas que você... Não. A pessoa fica louca. Te dou duas... Exato. Cara, outra coisa que eu acho muito legal também é, às vezes, quando a pessoa, tipo, acompanha, né? Porque a pessoa acha que de um ano teve um boom, né? E a pessoa... Então eu acho muito legal quando a pessoa fala assim, nossa, eu te acompanhei desde o começo, desde 2016. Meu amor, em 2016 eu não tinha prega no meu cu mais. Você perdeu muito tempo. Muito tempo. Você não viu pra trás. Teve uma que falou assim pra ela, assim, na internet, assim, nossa, o que aconteceu que você emagreceu do nada? É. Ela falou, caramba, eu tô num processo de saúde, ela não pensou em emagrecer, nunca foi a opção de falar... Ela sempre tava muito feliz com o corpo dela, nunca foi, tipo, ah, eu quero emagrecer. Descobriu a doença, o médico falou, olha, você vai ter que começar a tratar a sua alimentação, exercício físico, e isso, com consequência, emagreceu. É. Mas foi um ano, né, praticamente. É. Um ano, e sem foco de emagrecer. Do nada. Do nada. Aí a pessoa falou, caramba, você perdeu algumas coisas pra trás? Não, é muito bom que aí você fala, o que que você fez? É, cuidei da alimentação, sabe? Por que que não fala que fez cirurgia? É? Por que que não fala que tomou remédio? Fala pra cátua que você tomou, fala... Eu achei maravilhoso um vídeo seu que você postou, eu não vou lembrar exatamente o que era, mas você postou um vídeo falando assim, é, vou dar uma dica milagrosa pra você emagrecer. Você pega um copo d'água, um limão, mel, e aí, tipo, vinagre, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí você mistura tudo e joga fora, porque não tem mistura milagrosa. Pelo amor de Deus. Eu achei maravilhoso. Não, é ótimo que o pessoal assistiu e ficou puto. Falei, nossa, perdi meu tempo, porque a sua olhada foi a verdade pra você, imbecil, você tá puto. Exato. Eu achei muito bom. Não tem mistério. E joga fora. As pessoas querem vender pílula milagrosa, pílula do... Não, não. As pessoas querem que seja do dia pra noite. Fala que não nada aí do dia pra noite. Fala, pô, só você ganha na mega-sena, joga na mega-sena lá, jogou hoje na manhã, acordou milionário, fala, aí sai do dia pra noite. Aí isso funciona. Agora, do contrário, meu amigo, você quer chegar em algum lugar, você tem que se fuder um pouquinho, tem que trabalhar, tem que focar. Eu vi o Neymar falando uma vez, o cara falou assim, você conhece alguém que joga mais bola que você? Aí o Neymar falou assim, eu tenho vários amigos meus que jogam muito mais que eu. Aí o cara falou, e por que você acha que não deu certo? Eu falei, porque eles não aguentaram ouvir, não. Eles não aguentaram ouvir. Chega num clube, faz toda a peneira lá, o cara, não, você não serve pra jogar. Aí o cara, porra. Aí eu vou em outro, ouvi outro não, aí vai em outro, ouvi outro não. É. Acho que pra mim não dá não, acho que vou ter que seguir a outra carreira, que eu não sou do cara de futebol. O Neymar falou, eu ouvi vários não e eu ia atrás do sim. Então é o tanto que você se dedica, cara. Quando tu quer fazer a parada, ouvi um não, ouvi outro e desiste, amigão, eu não posso te ajudar. Tem gente que desiste no primeiro não. Ah, eu tomei o primeiro não, agora tenho medo de me decepcionar. Ah, então tá, então volta pra segurança. Caraca, da onde você veio? Que você não... Você tem medo de um não? Porra, exatamente. Isso é criação de pai, que fala sim pra tudo. Exato. Cara, eu, assim... Deixa eu ouvir não pra cacete. Nossa senhora, cara. Eu acho que o não, ele é melhor que um sim. É. Eu acho que um não bendado é um sim. É, é. Fala, pô, aquele nãozão, fala não, fala... Ah, filha da puta, é não? É. O não bendado te empurra, te impulsiona muito. Fala, eu vou voltar aqui e falar sim, seu filho da puta. Ah, você vai. É. E aí você quer melhorar pra você ouvir um sim depois. Se eu ganhasse um real por cada projeto que meu nome entrou e eu achava que não, esse vai ser o projeto. Tava milho, né? Ah, cacete. É. Tem uma imagem na internet do Dr. Ray. Você se ilude, né? Fala, agora minha vida vai mudar. Puta, que bosta. Você viu aquela imagem do Dr. Ray que ele tá cheio de medalha no paletó? Já viu? Eu não vi. É uma foto dele que ele tá com um monte de medalha de, sei lá, de congresso, de sei lá o quê. Mas ele tá com o paletó e tem um monte, um monte, um monte de medalha, assim. E aí postaram um meme falando assim, eu com as recordações de todas as vezes que eu pensei que ia e não foi. Maravilhoso. É isso, cara. Eu acho que você tem que acostumar com o não. É melhor você se acostumar com o não, saber que as coisas não é fácil de ver. Muito sim é muito chato, né? É chato. Muito sim, meu. Porque quando você chega assim, você sente o dono do mundo também. Aí você vai com a bola cheia. Ah, tipo, é tudo sim. É, tudo sim. Aí fecha uma porta e você fica dodói. Eu falo que hoje eu agradeço muito as minhas tias que falaram que a música não ia dar nada, que falavam pra desistir disso. Vai trabalhar de CLT, que é melhor, que você tem a sua aposentadoria, laga de música, laga de CXL é futuro pra ninguém, essa coisa de vagabundo. Eu amo isso. Porque foi isso que eu falava assim, ai, meu irmão, essa parada não dá nada. É na força do ódio, né? Você vai na força do ódio. Vocês estão muito fodidas comigo que eu vou ficar milionário nessa coisa. Vocês estão fodidas. Aí te dá um combustível. E não é que elas falam por mal. Exato. Mas é que elas estão presas na regra ali, entendeu? É porque, tipo, eu falo que a galera das antigas, eles cresceram com isso. Que o certo é estudar, se formar, ter um bom emprego e garantir a aposentadoria. É isso. Esse é o ciclo da vida. Aí você trabalha, 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 trabalha. Aí tu compra uma casinha, um carrinho e fica aqui, não sei o que. Mas você pegou, Rans, que no casamento não convidou ninguém? Não convidou nenhuma. Não convidei. Quem desacreditou do seu trabalho. Exato, exato. Eu acho que, porra, cara, você tá tentando... Cara, eu sou assim, a pessoa fala, pô, mano, eu quero fazer isso. Você acredita nisso? Você acha que isso é legal? Vai, meu irmão. Vai. Não vai ser eu que vou falar pra você não fazer. Você acha que é? Você quebrou a cara? Você tentou. Eu falo que os grandes empresários hoje quebraram várias vezes. Porque as pessoas não fazem ideia. Ah, mas tem hora que é bom você ter um amigo pra falar. É só você assistir, tipo, o Ídolos da Vida e você vê que tem gente ali que não tem amigo. Que não tem família. Que podia falar, não vai. Às vezes você tem que falar. Não, tem hora que tem que falar. É, tô falando, acho que não dá certo. Mas aquela pessoa também quebrou a cara. E aprendeu, mas também precisava. Em rede nacional, não precisava. Mas eu acho que as pessoas falam, ah, não dá nada certo na minha vida. Fala, mas você tem que ver o que você tá fazendo. Por que que não dá certo? As coisas dão certo. Só que você tem que ir... Não é no tempo que você quer. Porque, mano, vai, vai indo. Vai acreditando o negócio. Agora o cara começa uma coisa, você termina, não termina. Começa outra, não termina. Fala, velho, não vai dar certo nada mesmo, pô. É igual vocês começarem um programa. Começou com sucesso? Começou com sucesso? Não começa, pô. Começou. Começou. Eu acho que assim, tudo começa na moralzinha, né? Você vai... É gradativo. Não, foi gradativo. É isso. Foi gradativo. Isso, isso. Ah, mas o flow explodiu. Eu falo, peraí, mas o flow começou do zero. Não começa do... O flow foi o primeiro no Brasil. Então, é. E começou sem sucesso. Então. Né? Eles abriram... Ah, tá aí o Quatro Amigos, né? Que não era... Mano, não fazia nada. Os caras estavam acreditando na parada. Explodiram. Ah, mas explodiu do nada. Do nada do cacete. Esses caras gravaram muita coisa lá antes. É. E eu falei isso daqui não tem muito tempo. Porque eu disse assim, a pessoa vê alguém numa posição legal, quatro amigos, flow, o que que seja. E a pessoa olha, e ela ali no conhecimento sobre si, ela pensa assim, eu faria melhor que esse cara. Se eu estivesse lá, eu faria melhor. Olha, e pode ser. Pode ser mesmo. Pode ser que tenha alguém melhor nisso aqui do que eu. Pode ser. Com certeza. Com certeza. Você não descarta a opção, né? Não, não. Eu tenho certeza absoluta que existe alguém. O negócio é o que você falou, o lance do Neymar. E a resiliência pra chegar até aqui? É. Porque o problema não é o aqui. É. Entendeu? Você não tropeçou, caiu numa pedra, bateu a cabeça e acordou aqui. Teve um processo. Então, assim, o lance de olhar pros caras e falar assim, pô, isso aí que eles fazem, eu também faço. Eu tenho certeza. Pode ser mesmo. Pode ser. Mas o negócio é, pra chegar até ali, foi uma tomação no cu que você não aguentava. É, exatamente. É o que eu falo que numa luta não é o tanto que você bate, é o tanto que você apanha, né? É, claro. Porque bater, todo mundo bate. É, claro. Se eu falar pra você me dar uma porrada, você vai me dar uma porrada. Você vai aguentar a porrada minha? É o tanto que você aguenta. Não é o tanto que você bate. É. Então é isso que é a parada. Fala, porra, o cara tá lá, tá dando todo mundo. Corte do Vênus. Maloca, ameaça e as minhas. Já sai tudo quanto é jornal. É isso. Cara, e eu falo, porra. Aí o cara bate, 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 bate. O maluco tá lá se arrebentando, tudo estourado. Ele acerta o nocaute e ganhou a luta. Peraí, peraí. Aí o cara ganhou a luta com um soco só. Eu falo, é porque o outro não aguentou o soco. É. O que apanhou, ele é o cara. Ele que aguentou a pancadaria toda mesmo. Esse cara segurou o negócio. Exatamente. Eu tenho que apanhar. Só que as pessoas não fazem ideia disso. Sim. Infelizmente, tem muita gente que não faz ideia. A gente sempre fala que a Gabi Dezan veio aqui. Ela é campeã do mundo em fisiculturismo. E ela conseguiu o green card lá na gringa. Porque ela falou, uma campeã do mundo tem direito a ter green card. E aí uma amiga dela viu e falou assim, nossa, que fácil, é só isso? A resposta dela é que foi maravilhosa. É, é só isso. O difícil é ser campeã do mundo. O green card é fácil. O green card é fácil. Porque a pessoa falou pra ela assim, nossa, mas é só isso pra você ter green card? Ela falou, é, menina, é fácil mesmo. O difícil. Então se você conseguir ser campeã do mundo em alguma coisa... E aí, é. Eu vi um cara no Jô Soares falando que era um pianista muito foda. Cara, era o maior pianista do mundo. Aí abriu a plateia pra fazer uma pergunta pro cara. A pessoa falou assim, olha, eu acho muito lindo o dom que Deus te deu. Aí ele olhou assim pra cara dela e falou, ó, senhora. É, deixa eu te falar um negócio. Eu cheguei nesse nível aqui que eu estudo 18 horas por dia durante 25 anos. Não foi... Deus, ele dá o dom. Pode ser o dom, pode ser. O dom, ele existe. O dom existe. Você tem a facilidade de aprender algo. Se eu catar uma pessoa que nunca fez um programa e ela tem o dom, se você fala, olha, é isso, é isso, é isso, ela... Ela aprende, ela desenvolve. Mas é pra ela chegar num nível... Do talento. Do talento, do motherfucker. É. Você tem que estudar. É, tem que ter muita disciplina. Disciplina. O cara falou, pô, é 18 horas estudando igual um desgraçado pra estar no que eu tô hoje. Ah, eu, peraí. Então, não é simples. Não é, ah, eu sou o melhor do mundo. Por quê? Porque eu estudei muito pra chegar aqui, senhora. Não é, não gosto do nada. Então, é isso. Eu falo, é, eu quero ser um... Eu queria ser um bom violonista. Então, eu estudava muito, muito, muito pra chegar no nível que eu tô hoje. Só que eu tô muito abaixo de vários caras. Porque eu não quero também ter que me matar igual muitos caras se matam pra chegar no nível hard. Eu falo, ah, acho que eu sei hoje, tá bom pra mim. Não quero ser o melhor músico do Brasil. O que eu sei já me ajuda, tá legal. Só que se um dia eu quiser chegar num nível muito foda... Aí é outro empenho. Eu vou ter que parar... Exatamente. Mas por que chegar nesse nível aqui? Eu vou ter que parar a minha vida, porque eu sei disso. É que nem a Anitta. A Anitta sabia que ela... Onde ela ia chegar. Onde ela podia chegar. Só que, olha o tanto de coisa que ela abriu mão. E como ela montou a rotina dela, que nem maratonista, cara. Maratonista, total. Maratonista. Eu vou ler a frase, porque eu não queria... Eu ia falar de memória, mas eu queria abrir pra falar ela lendo. Porque é uma frase da Clarice que eu amo. A gente tava falando de dom e talento e tal. E ela fala assim, ó. Dom é diferente de talento. Pode-se ter o dom e não se ter talento. Pode-se ser chamado e não saber como ir. Exato. Eu acho muito foda isso. Porque é exatamente isso. Eu tenho certeza que muita gente saberia fazer isso. Vai saber? Vai aguentar? Vai aguentar chegar? Vai saber como chega até ali, né?